Tchau! Opa! Estava escrevendo aqui. Tchau, ragazzi! Como está? Demora um pouco para começar? Aí eu fico quieta esperando começar. A hora que eu vejo já começou. Como está? Bem-vindos, ragazzi! Estou muito feliz pela nossa aula de hoje, de encontrar vocês aqui. Estou vendo aqui os nomes. O pessoal já é conhecido, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas pelos nomes... O Breno, né? Conversa no Instagram. Tem alunos aqui. Tem alunos das outras aulas também, que são alunos novos, mas são das outras semanas. A gente vai ficando... Mesmo que tem... A gente não está se vendo. Estou vendo vocês, meus alunos, pessoalmente. Normalmente. Mas a gente se vê, assim, vê os nomes, parece que é uma escola normal, né? Com uma sala de aula. Apesar de eu falar para o computador, parece que eu estou falando para vocês mesmo. Eu sinto vocês próximos a mim. Muito bem, né? Muito bem, né? Muito bom! Então, a Loura... Nós vamos continuar falando sobre viagem. Sobre a nossa viagem para a Itália ano que vem. É, eu não sei se vocês leram. Ah, eu fechei a tela. Bom, depois vocês procuram. Eu li hoje uma notícia, apesar do lockdown, de tudo que está na Itália. Agora, eu acabei de ler uma notícia. É, acabei... Não, hoje eu li. Hoje de manhã eu li uma notícia no site do Corriere della Sera, que é o Jornal Italiano, que tem um site que é muito legal para vocês verem também, para poder estudar italiano, né? Com notícias atuais. E eles falaram que parece que a partir de janeiro vão começar já a aplicar vacina nas pessoas lá na Itália, nos italianos. E aí, depois da vacina, mala pronta, podemos... Todo mundo ir para a Itália. Então, uma boa notícia. Depois vocês procuram lá no site. Eu fechei aqui. Vou ver se eu acho. Eu posto aqui para vocês. Grazie, amore. Adoro suas aulas. Grazie. Eu adoro ficar aqui com vocês. Ah, e aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir. Eu preciso abrir o WhatsApp. Ô, Roberta. O que a gente fala? Posta aí, fazendo favor, essa notícia. Aqui nos comentários. A Roberta, que está me ajudando hoje, vai postar aqui nos comentários para vocês. Porque o meu WhatsApp está fechado. E aí, vocês dão uma olhada na notícia de jornal, do jornal que saiu hoje. Então, gente, essas aulas sobre viagem são muito importantes. Silvana não conseguiu falar comigo no WhatsApp. Tenta, passa o telefone de novo para ela. WhatsApp. Chama no WhatsApp. Para Silvana. Depois eu posto aí o telefone. Então, gente, vamos estudar bastante, que falta pouco tempo para a gente poder ir para a Itália e preparar nossa viagem também. E na aula de hoje, eu vou falar sobre o aeroporto. Entendeu? Tem muita gente que tem medo do aeroporto, de chegar no aeroporto lá na Itália. Principalmente porque a maioria dos voos que saem do Brasil vão para Roma. Quando é voo direto, né? Vão para Roma Ah, eu nem perguntei hoje se tinha aluno novo, hein? Aqui eu estou vendo a Josi falando primeira vez por aqui. Bem-venuta, Bela. É que eu vi os nomes aqui repetidos, aí eu nem pensei em falar sobre os alunos novos. Bem-venuti, ai, novo estudante. Muito bem. Agora pega firme quem é novo aqui. Porque daqui a pouco a gente vai poder ir para a Itália. Então, vamos aproveitar o final do ano para aprender italiano. Então, como eu estava falando, as pessoas têm um pouco de medo do aeroporto. Principalmente, quando eu vou direto, né? Eu estava falando daqui do Brasil para em Roma. O aeroporto de Roma é gigantesco. Quem já foi para a Itália, foi para Roma? Ah lá! Um monte de aluno novo aqui. Muito bem. Bem-venuti. Muito bem. E aí, tem gente que fica com medo. Não vou olhar agora os comentários, tá? Tem gente que fica com medo do aeroporto. Porque, realmente, o aeroporto de Roma é muito grande. O aeroporto de Milão também. Mas eu não estou lembrando muito do aeroporto de Milão. Estou lembrando do aeroporto de Roma, que é enorme. Tem um trem. Tem estação de trem dentro do aeroporto. E aí, as pessoas ficam um pouco com medo, né? de se perderem, de chegar lá. Principalmente, quem tem que fazer conexão também. Às vezes, para em Roma, mas tem que pegar um avião até a Firenze ou até a Veneza. E aí, fica complicado. Então, é uma dica, né? Para não ficar com medo do aeroporto. É, falar italiano. Porque, aí é fácil, né? Pede informação, consegue pedir informação para todo mundo. Apesar, quem já foi para a Itália sabe. Apesar que aeroporto, né? É um lugar que só vai turistas e as pessoas deveriam falar inglês também, outros idiomas. Mas, às vezes, é complicado para falar outros idiomas na Itália. É a mesma coisa que no Brasil também, né? Às vezes, aqui, fala, encontra alguém no aeroporto que fala malemal em inglês. e aí, né? Tem turista que passa um pouco de perrengue aqui também. Na Itália, a mesma coisa. Quem não fala nem inglês nem italiano, aí, ferrou, vai falar português. Não é todo mundo que consegue, qualquer italiano que consegue entender, né? Português. Então, a primeira dica, como eu sou professora, e eu já viajei bastante também para a Itália, é falar italiano. porque aí, qualquer informação que você precisa, né? Pergunta italiano entende. Eu acho pior, Redina, o pior de, é, aqueles turistas que aprendem italiano só para viagem, aprende a perguntar e depois não entende a resposta. Eu sempre falo isso. Então, não adianta aprender italiano só para viajar, aquele basiquinho, que as pessoas acham que é suficiente, né? Beleza, dá para viajar também sem falar nenhum idioma. Já viajei também, né? Quando a gente viaja, sei lá, para lugares que não dá para aprender o idioma, já viajei para vários idiomas, para Alemanha, né? Não sei falar alemão, já fui para Alemanha e me virei. Deixa eu ver aqui, se é italiano e inglês, acho que é obrigação saber outro idioma, além do seu. Minha professora foi para a Itália com o dicionário na mão. Andar com o dicionário é bom, já também viajei com guia, né? De palavras. Mas é duro, porque quando a gente viaja ali, faz a pergunta, aí decora a pergunta, faz a pergunta. Aí se te dá um nervoso, não sei se já aconteceu isso com alguém, começa a dar um nervoso e aí a gente, ai meu Deus, você fica mais nervosa, tentando entender, não entende a informação, aí mesmo que às vezes é uma coisa super fácil, dá um nervoso que você bloqueia ali, não consegue entender nada, depois não consegue olhar no dicionário, depois esquece a palavra, é uma confusão. Aqui, ó, fui para a Inglaterra, encontrei funcionário que falava português. Às vezes acontece, às vezes acontece, né, de pessoas brasileiras que vão morar fora também, aí para a sorte, né? Ah, mas sabe o que acontece também? Já aconteceu, eu já fiz isso também, já fui, isso aconteceu em Milão, uns dois anos atrás, eu fiquei hospedada num hotel, tinha um brasileiro na recepção e ele se recusou a falar português, ele queria falar italiano, e eu, ele sabia que eu falava, ele sabia que eu era brasileira, mas ele não sabia que eu falava italiano, e aí ele quis falar italiano, aí eu falei, amiguinho, eu falo italiano, então, você quer falar italiano comigo, eu falo italiano com você, então tem gente também que não quer falar brasileiros, né, que não querem falar português, querem falar italiano, eu já fiz isso lá na Itália, é, trabalhava num lugar, aí vieram alguns brasileiros, eu não queria que eles soubessem que eu era brasileira, eu falei italiano com eles, eu tive, tive meus motivos para não, para não falar que eu era brasileira, não é que eu, não queria ser antipática, mas, é, bom, deixa eu ir lá, mas eu já fiz isso também, agora, como sempre, Redinado, agora, como sempre, vou compartilhar minha tela, e a, primeira parte da aula, eu vou dar as dicas em português, Ah, peraí, quem mandou o recado no WhatsApp, agora espera um pouco, daqui a pouco a gente vê, né, porque agora estou aqui na aula, tá bom? Aguenta, depois da aula a gente responde, deixa eu salvar aqui também, qualquer coisa, se não chegou, a gente te chama, pronto, salvei, ó, vamos lá, eu vou compartilhar meus slides com vocês, e, vamos lá, primeira parte eu vou falar sobre as dicas, de aeroporto, dicas de passagem, aérea, e depois a parte em italiano, que é um assunto bem atual, vocês vão gostar, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, agora eu não vou conseguir ver os recados, tá bom? Mas depois eu volto aqui, pronto, 21 dias para vocês estudarem italiano para viagem, claro que esse aqui é o italiano básico, né, que eu estou ensinando para vocês, é o básico para vocês, é, começarem, né, quem está começando agora, para poder se aprofundar, gente, quero todo mundo falando italiano, né, Itália, não quero ninguém só com básico, não, hein, por favor, dá para aprender italiano, a laritierca dei nostri sonhi, andiamo sempre a laritierca dei nostri sonhi, então, vou falar aqui um pouco sobre como pesquisar as passagens aéreas, quem é meu aluno, né, quem está indo para a Itália, já, já meio que ouviu, eu falando sobre isso, já falei com os alunos, principalmente, os alunos que vão para a Itália ano que vem, então, gente, acho que setembro nós vamos conseguir ir para a Itália, ano que vem, vai ser demais, todo mundo sempre me pergunta qual a melhor época para ir para a Itália, tanto de valor, né, para encontrar passagens com preço bom, quanto melhor temperatura lá na Itália, então, alta temporada na Itália é de junho, acho que junho inteiro, início de junho, até, acho que metade de junho começa a encher mais, metade de junho até metade de setembro é alta temporada, antigamente, quando eu morava lá na Itália, dava setembro, 15 de setembro, assim, metade de setembro já não tinha mais ninguém quase, eu morava em Pisa, né, que é a cidade turística, nossa, dava aqui metade de setembro, primeira semana de setembro já esvaziava a cidade dos turistas, hoje em dia acho que está durando um pouco mais setembro, então, e antigamente encontrava passagem bem barata em setembro, hoje em dia setembro acabou virando temporada, sabe, porque setembro ainda tem um tempo bom, de junho a setembro é calor na Itália, bem calor, setembro que começa a esfriar um pouco, junho é bem quente, é bem quente, julho e agosto, então, nem se fala, eu acho que para ir para a Itália julho e agosto, é só quem precisa mesmo, é quem tira férias, porque é muito calor, às vezes dá 40 graus, 42 graus, escurece, tipo 10 horas da noite, 9 e meia da noite está escurecendo, então, o sol dura muito tempo, então, é muito quente, 5, 6 horas da tarde, 40 graus, mesmo que não tenha aquele solão do meio dia na nossa cabeça, mas é muito abafado, é muito quente, então, só quem, às vezes trabalha, é professor em alguma escola que só pode ir nessa época de julho, aí tudo bem, tem que aproveitar, mas quem puder ir fora desse período de julho e agosto, a não ser que vá para a praia também, mas mesmo assim, é muito quente, então, alta temporada, além de ser mais caro, as passagens, é muito calor, então, para mim, deixa eu ver se eu escrevi aqui, a melhor época que eu coloquei, primavera, verão, outono e inverno, para mim, a melhor época, para ir para a Itália, é de março, abril, maio, acho que é a melhor época, março, ainda é meio friozinho, assim, fresquinho, mas não é super inverno, mas é meio friozinho ainda, mas março, abril, maio, é ótimo, porque não é nem tão frio, e nem esse super calor, não tem tantos turistas, os lugares não são tão lotados, e depois, setembro e outubro, eu acho que é uma época boa, outubro na Itália, chove, chove bastante, mas, às vezes, no começo de outubro, ainda dá para pegar, é, tempo bom, outubro sempre chove, aí alaga a Veneza, então, se for em outubro, é bom no início de outubro, mas para o final, assim, chove muito, e aí também é ruim, né, ficar andando, é, na Itália com chuva, tem que comprar capa de chuva, guarda-chuva, eu andava, assim, com capa, com guarda-chuva, sem contar que é frio, né, assim, é mais fresquinho, ainda fica molhado, aí passa mais frio, então, melhor época para mim, que eu aconselho vocês, é março, abril, maio, e depois setembro e outubro, no máximo, até a segunda semana de outubro, melhores épocas, é, lá na Itália, a estação do ano, é sempre o contrário da nossa, e lá a cada estação, a gente sente mesmo, sabe, é, o inverno é muito frio, quem gosta de muito frio, aí tudo bem viajar, aí é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí é muito frio, quem animar, né, passear no frio, também é uma boa época, porque não tem muito turista, que é frio, né, é, então não pega fila em lugar nenhum, só que outra coisa também, escurece cedo, cinco horas da tarde, já está escuro, então é meio ruim, né, também, e pode nevar, e nessas épocas, que não são temporada, que não é alta temporada, como eu estava falando, é mais barato, mas também, não é tão mais barato, mas é mais barato, tipo assim, não é tão mais barato, que compensa viajar em janeiro, que é um super frio, então se você puder ir em outra época, evita ir em janeiro, a não ser que vocês queiram esquiar, aí tem que ir nessa época, porque tem neve, é, para definir um roteiro, o que eu sempre aconselho, é, para os alunos, eu acho que eu falei sobre isso na aula passada, é começar pela maior cidade, que geralmente é Roma, os voos, né, direto daqui do Brasil, geralmente param em Roma, ou Milão, é que Milão não tem muita coisa, é, para fazer, se for comparar com Roma, Roma tem muito mais coisa para fazer, e Roma é maior, e, cansa muito, andar, então se vocês forem comprar passagem, de avião, principalmente quem nunca tiver ido para a Itália, e ficar com dúvida entre Roma e Milão, Mil vezes Roma, então escolham sempre comprar passagem para Roma, se você já conhece Roma, tudo aí, beleza, vai para Milão conhecer, mas se você não conhece a Itália ainda, é melhor comprar São Paulo, Roma, ou a cidade que vocês moram, Roma, espera que eu vou tomar água, e aí de Roma, inicia, é, o roteiro, é melhor começar por Roma, porque é a maior cidade, e aí a gente está cheio de energia, para viajar, e anda, 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 e não cansa, se você deixa Roma para o final, você já não aguenta mais, está cansado, aí acaba não aproveitando tanto, Roma, outra dica para comprar as passagens, então a primeira dica, anotem aí, é, sair do Brasil para Roma, a segunda dica, é, isso serve também para definir o roteiro, né, quanto mais conexões, vocês fizerem, mais barato fica a passagem, o duro, é que a viagem não tem fim, mas, para eu não me importa, tem gente, por exemplo, a minha mãe, prefere pagar mais caro, e ir direto, eu prefiro pagar mais barato, mesmo porque, minha passagem do Vinícius, aí eu gasto mais dinheiro, então eu prefiro, pagar mais barato, e ficar mais tempo viajando, mas a minha mãe, por exemplo, prefere pagar mais caro, e sair de São Paulo, em São Paulo, Roma, por exemplo, faz uma viagem só, entendeu, mesmo porque, eu tenho que sair de Ribeirão, ir para São Paulo, São Paulo, um monte de escala, ano passado, eu fiquei 30 horas viajando, saí de Ribeirão, fui até São Paulo, de São Paulo, eu fui até o Rio, que eu comprei, né, a mais barata, então, 500 mil conexões, então, Ribeirão, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Rio, Rio, Amsterdã, Amsterdã, Firenze, um, dois, três, quatro, cinco cidades, eu parei, deu 30 horas de viagem, e aí eu não consegui, foi eu e minha irmã e o Vinícius, a gente não conseguiu no mesmo voo, eu e minha irmã, eu fui sozinha com o Vinícius ainda, tinha três anos, e aí eu já fui preparada, não levei mala de mão, porque eu tinha que carregar ele no colo, se ele dormisse, quando eu conseguia pegar o carrinho, né, o carrinho de bebê dele, porque ele, antigamente ele cabia, né, agora ele não cabe mais no carrinho, aí eu pegava o carrinho, ele deitava no carrinho, mas, às vezes no aeroporto eu não conseguia pegar, né, então, eu não levei nem, eu levei só uma mochilinha, para eu conseguir carregar ele no colo, e aí eu cheguei na Itália, depois de 30 horas viajando, mas, eu paguei 2.500 reais, na passagem, que foi um preço bom, e outra coisa, que precisa ficar atento, hoje em dia, na hora de comprar passagem, é que não tem, é, a mala inclusa, só tem mala de mão, então, além de você ver o preço da passagem, você tem que ver se a mala é inclusa, se não tiver inclusa a mala, você tem que pagar a parte, o valor da mala, para despachar, assim, se você viajar 10 dias, ficar só 10 dias na Itália, e no verão, né, em setembro, ou, é, maio, junho, uma mala de mão, quem souber fazer a mala, precisa fazer uma aula, né, sobre mala, quem souber fazer a mala, na mala de mão, dá para levar, é, tudo que precisa, levar a mala de mão em uma mochila, aí, dá perfeito, para passar 10 dias, com uma mala de mão, agora, no meu caso, que eu fico um mês, fiquei, ano passado, dois meses, não dava para eu viajar com uma mala de mão, eu tive que levar um monte de coisa, e aí, coisa para mim, para o Vinicius, então, eu tenho que viajar com mala, então, eu tive que comprar uma, eu tive que comprar a mala, não deu só para eu viajar com a mala de mão, e aí, ano passado, eu paguei R$2,500, na passagem, e eu comprei, tipo, 15 dias antes da viagem, eu procurei, eu estava assim, ó, vou para a Itália, o dia que eu achar a passagem mais barata, eu vou, então, às vezes, essa história de comprar com muita antecedência, ajuda, mas também, não é isso que importa, porque eu já comprei passagem em cima da hora, a maioria das vezes que eu vou para a Itália, eu compro meio que em cima da hora, eu já comprei passagem super barata, minha mãe achou, acho que essa passagem foi única, uma passagem por R$1.900,00 uma vez, eu comprei, em janeiro, e fui viajar em fevereiro para a Itália, eu paguei R$2,100,00 na época, e ano passado, eu paguei R$2,500,00, deixa eu, aqui ó, então aqui ó, a partir, antigamente, né, a partir de R$1.900,00, consegui encontrar uma passagem, até R$2.500,00, hoje em dia, eu andei pesquisando, tem passagem de R$2,00, a partir de R$2,200,00, mas aí sem mala, aí você começa por mala, aí paga a taxa, e não sei o que, acaba subindo o preço, e vi passagens, essa mais recente, de R$3.500,00, se vocês pesquisarem, eu acho que a, preço mínimo, vai ser, R$2,500,00, sem bagagem, e depois vai aumentando, R$4,00, então, desde o ano passado, as passagens subiram muito, e eu não sei ainda, como que vai ser, então, se vocês, puderem, se cadastrar, em todos os sites, esses, é, eu vou dar, eu vou dar esses exemplos aqui, que são os sites, que eu mais acompanho, melhores destino, é, decolar, sky scanner, submarino, tem, tem o site do Google, também, Google viagens, é, que mais, tem vários sites, ai, tem um outro, que eu gosto, ah, não sei, que, agora, esqueci o nome do site, mas todos esses, vocês podem entrar nesse site, se cadastrar no site, baixar os aplicativos, no celular, e acompanhar, os preços das passagens, porque sempre aparece, alguma promoção, mesmo agora, e se cadastrar também, no site das companhias aéreas, é, Alitalia, KLM, Air France, Air Europa, acho que essas, é, também tem a Iberia, TAP, essas vão todas para a Itália, mas aí tem conexão, né, todas, a única que não tem conexão é a Alitalia, é, ano passado teve uma, os alunos, né, quem, é, os alunos do grupo, que a gente estava comentando sobre isso, ano passado, é, sobre a Alitalia, que eles estão sempre falando que a Alitalia, é, vai falir, para tomar cuidado, desde que eu viajo para a Itália, eu ouço essa história da Alitalia, e eu sempre comprei passagem deles, é, e sempre, deu certo, e eu gosto muito de viajar pela Alitalia, apesar que tem gente que fala que não gosta, eu adoro, eu não ligo para falar a verdade, para, ai, tipo, ai, se a companhia é ruim, ai, comida é horrível, ai, não sei o que, eu não ligo, eu, o importante para mim, não é como eu vou, o importante é eu chegar, não importa se eu vou ficar 30 horas, ou se eu vou ficar só 12, o importante é que eu vou chegar, então eu não ligo muito, é, para a companhia aérea, eu ligo mais para, para o valor, né, da passagem, é, então eu não tenho muita opinião para falar, é assim, falar mal, alguma crítica de alguma companhia aérea, nem de, voo cancelado, a Alitalia, toda vez que eu precisei de alguma coisa, eles me ajudaram, assim, mudar a data, alguma coisa, então, é, eu nunca dei muito ouvido as histórias que eles falavam, é, das companhias aéreas, sempre, é, ocorreu tudo bem, é, e, a hora que vocês forem pesquisar, tem uns truques, na internet tem vários daí, vocês podem pesquisar também, é, como pesquisar passagens aéreas, é, limpar os cookies, toda vez que você for, é, pesquisar, toda vez que você entrar no computador para pesquisar, ó, o preço de uma passagem, limpar os cookies, eu não sei como que limpa os cookies, tem que procurar no Google, põe aí no Google, limpar cookies, e aí, porque assim, eu não decoro, né, toda vez que eu quero limpar o cookie, eu entro no Google e falo, como limpo o cookie, e aí eu faço ali na hora, então, é bom limpar os cookies, é, abrir janela anônima, quem não sabe também, põe no Google, eu demorei um tempão para aprender como abrir a janela anônima, é, e pesquisar bastante, e isso para quem, é, quer achar passagem com preço bom, então, tem que pesquisar bastante, é, tem gente que fala, é, sobre os horários de pesquisa, das passagens, é, nunca, nunca tive, é, essa sorte, assim, ai, de madrugada é mais barato, vou pesquisar de madrugada, com passagem aérea nunca aconteceu, com o hotel já aconteceu, deu achar o hotel super bom, de madrugada, é, essa vez aconteceu, e acho que quando está mais próximo também, da viagem, que o hotel não, não fizeram muita reserva ainda, eles abaixam o preço, agora, a passagem aérea, eu acho que não acontece muito isso, de ter horários diferentes, final de semana, tem gente que fala que de terça é bom comprar, passagem aérea, eu não sei, nunca aconteceu nada disso comigo, é, antigamente, muito antigamente, muito atrásmente, dá para comprar a passagem, a passagem inteira com milhas, já comprei, já viajei até de primeira classe, com milhas, era super barato, é, tem aluna, tem uma aluna minha, que é a doida da milha, ela consegue também comprar, passagens ótimas, com milhas, mas, para falar a verdade, eu não consigo mais nem, comprar com desconto, passagem para a Itália, com milhas, nunca achei, é, uma promoção boa, então, quem conseguia, comprar com milhas, eu lembro que a Ivonete, sempre me ajudava, a procurar, ela sempre me mostrava, as passagens que ela comprava, uma melhor que a outra, com milhas, milhas, mas, eu nunca consegui, assim, depois de um tempo, agora, recentemente, não consegui, não, já conseguia antigamente, agora, eu não consigo mais, é, quem conseguia, comprar com milhas, é, que não seja, milhões de milhas, aí, pode me ensinar, para ensinar os alunos também, é, bom, agora, a gente está passando por um momento diferente, do ano passado, né, por causa da pandemia, os aeroportos, ainda estão, fechados, é, então, não tem, nenhuma passagem, agora, a gente pode comprar, e vai ter a certeza, que vai viajar naquela data, então, é, se vocês encontrarem, alguma promoção agora, quem quiser, pesquisar, pode comprar, passagem agora, mas, é, bom, verificar, quais as políticas de cancelamento, e, remarcação, de passagem, eu, se eu encontrar, uma passagem, com preço bom, e que eu puder, marcar, para quando eu quiser, durante um tempo, sei lá, indeterminado, eu vou comprar, vou aproveitar, essa, essa chance, mas, precisa ver, como que, como que é, essa política de remarcação, das passagens, passagens, então, vale a pena, pesquisar agora, mesmo que, não está podendo viajar ainda, eu acho que vale a pena, e, além de tudo, né, pesquisar, começar a pesquisar, as passagens agora, faz, ficar mais experiente, né, na hora de pesquisar, que for pesquisar de verdade, isso, para quem vai viajar por conta, né, agora, quem vai viajar, com a agência, é mais tranquilo, que a agência, faz tudo isso, por vocês, e aí, não precisa, ficar, né, com esse monte de truque, seguir todas as dicas, é, antes de viajar, para a Itália, então, agora, é uma época boa, para quem não tem passaporte, a Polícia Federal, está aberta, é, mas, eu não sei como que é, também, eu vejo, eu moro em frente, à Polícia Federal, aqui em Beirão, onde faz passaporte, eu vejo que eles estão atendendo, mas, eu não sei como que está sendo, como que, é, é o horário, então, é uma boa época, para quem for, tirar passaporte, para quem for, renovar, é, o passaporte, para a Itália, quem já tem, o passaporte, ele tem que ter, é, seis, pelo menos, seis meses, de validade, antes de expirar, então, quem for, ano que vem, o passaporte, for vencer, já pode tirar o outro, porque, precisa ter seis meses, é, de validade, não precisa, tirar visto, é, antes, para viajar para a Itália, o visto, vocês vão, é, tirar lá no aeroporto mesmo, a hora que passa, na Polícia Federal, lá, eles dão o visto, eles vão carimbar o passaporte, lá, ou na Itália, ou quem fizer conexão, em outro país, isso, é o primeiro, é, país, que vocês param, primeiro país, né, que não é o Brasil, que eles vão carimbar o passaporte, então, visto, vocês vão ganhar lá na Itália, é, lá na Itália não, lá na Europa, né, ou na Itália, ou em outro país da Europa, tem muita gente que fica com medo, ah, e se eles me barrarem, acho que é meio trauma de Estados Unidos, né, que faz essas coisas de, é, barrar, né, barrar o visto, é, em Londres também teve uma época que todo mundo era barrado, mas tem um motivo para ser barrado, é, na alfândega, é quem está com algum trambique, quem não conta a história de verdade, quem não prova que vai ficar lá só para passear, é, então, se vocês vão para passear, tá tudo certinho, hospedagem, é, tem dinheiro para gastar, e tudo mais, não precisa ficar com medo, porque não vai ser barrado, eles podem fazer mais perguntas e tudo, com quem que você está lá, quem que você vai encontrar, se você conhece alguém, se tem, o, o pessoal da polícia pode fazer algumas perguntas, é, mas geralmente, é tranquilo, agora, se você se enrola ali, né, para perguntar, não tem dinheiro, sei lá, está viajando sem dinheiro, não tem lugar para ficar lá, vai procurar hotel ainda, aí, fica meio complicado, eles podem acabar desconfiando, que, é, vai para a Itália para morar, e não tem dinheiro, vai dar trabalho lá, e isso, eles não querem, peraí, que eu estou tomando água, então, para não ter problema, principalmente, quem não fala, se a gente, é, conversa, né, igual, ano passado, eu fui, e estava eu e o Vinícius, e o policial, é, pediu, meu passaporte italiano estava vencido, então, eu apresentei meu passaporte brasileiro, e aí, o policial falou, o que você vem fazer aqui na Itália? Eu falei, ah, vou ficar um tempo aqui, e eu ia ficar um mês, a princípio, acabei ficando dois meses, eu falei, eu vou ficar um tempo aqui, aí, ele viu na minha passagem, nossa, mas tanto tempo? Eu falei, ah, eu já morei na Itália, ele falou, mas você vai morar na Itália? Tipo, só está você e seu filho, ele ficou meio desconfiado, sabe? Aí, eu falei, não, eu sou italiana, aí, eu mostrei meu passaporte, eu falei, eu não te dei antes o passaporte, porque ele está vencido, como eu estava em Amsterdã, né, aí, ele falou, para mim, ah, você já devia ter mostrado seu passaporte italiano de cara, né, porque eu não ficava fazendo esse monte de perguntas, então, imagina, eu ia ficar um mês, eu e meu filho, a chance de eu ficar lá e não voltar nunca mais, né, ou ser uma pessoa, é, que ia para ficar ilegal, sei lá, é grande, então, ele ficou meio desconfiado, mas aí, deu tudo certo, eu mostrei também, eu tinha reserva já de apartamento lá, mostrei para ele, falei, não, está tudo certo, é, então, o importante é você ter, é, vocês terem tudo pronto, é, vai ficar no Airbnb, imprime, é, reservou o hotel, imprime o papel, né, tem a passagem de ir de volta, como faz tudo pela internet, é bom imprimir, não deixa só no celular, porque tem gente também que deixa tudo salvo no celular, celular me acaba a bateria lá, e aí ferrou, né, aí o policial pede, e você está sem bateria no celular, então, é melhor imprimir, e eles não gostam de ver no celular, é melhor você imprimir o papel, e mostrar para eles, do que ficar mostrando no celular, é, a passagem aérea também, tudo que vocês tiverem, de documentos, que provam que vai ficar só um tempo, na Itália, e vai voltar, imprime tudo, que é melhor, é bom levar sempre euro, tem gente que fala, ah, eu levo dólar ou euro, leva euro, porque se você leva dólar lá, que às vezes a pessoa fala, ah, eu vou comprar dólar aqui no Brasil, que, hoje não, né, porque o dólar está alto também, falava, eu vou comprar dólar aqui no Brasil, depois eu compro euro lá, não faça isso, porque vocês vão perder dinheiro, é muito, muito câmbio, assim, né, muito troca, e vai acabar perdendo dinheiro, eles cobram, é, a taxa lá na Itália, para trocar dinheiro, é muito maior, que a taxa aqui no Brasil, então, é, melhor coisa, é levar euro, porque vocês, é mais barato, comprar euro aqui, do que trocar lá, e depois trocar por dólar, ou levar real, e trocar por euro, vai ficar super mais caro, então, não vale a pena, e outra, né, o policial lá na Alphandega, pode perguntar, você tem dinheiro? dinheiro, aí você tira os euros ali, e mostra, é, quem tiver cartão de crédito também, leva os cartões de crédito, para mostrar, ó, tenho isso de dinheiro, mas eu tenho cartão de crédito também, quem tiver viajando, é, através da agência, leva o, a agência já faz tudo, né, também, imprime a hospedagem, transporte, tudo, a passagem aérea, aí fica mais fácil, aí vocês mostram, os vouchers da agência de viagem, e aí, como eu estava falando, sempre falar a verdade na Alphandega, se for ficar na casa de alguém, é, falar, vou ficar na casa do fulano, não sei o que, aqui está o endereço dele, está, é, o telefone, os documentos, não sei o que, vai me hospedar durante um tempo, nós vamos viajar para tal lugar, tal lugar, e depois volta, isso tudo se eles perguntarem, né, se não perguntarem, vocês podem passar reto, não precisa nem puxar papo, mas todo mundo fica meio nervoso ali, na hora de passar na Alphandega, mas é tranquilo, não precisa ficar nervoso, às vezes eles fazem cara feia, mas, é, só para assustar mesmo, pode passar tranquilamente, bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho, rapidinho, deixa eu voltar, antes, de falar, aqui, quantos euros, a gente pode levar? olhar, olha, eu acho, que tem que ser menos de 10 mil euros, eu não lembro, no site do consulado tem, ou 10 mil reais em euro, eu sei que é 10 mil alguma coisa, agora eu não sei se são, é menos de 10 mil euros, ou menos de 10 mil reais, que hoje em dia, 10 mil reais, dá mil e pouquinhos euros, deixa eu ver, tem mais algum recado, deixa eu ver, vou ver aqui, se tem algum recado, antes da gente começar, a parte em italiano, que a gente vai comprar em real, vai parcelar, ou não, não, né, mas, a passagem em real, aumentou muito, mas não foi por conta do euro, e do dólar, da alta deles, não, viu, ano passado já estava, alto, e o euro estava 4 reais, estava mais barato, do que agora, indicação de escola e moradia, eu, moradia não tem, né, o que eu aconselho é, Airbnb, se vai ficar mais tempo, e a escola, às vezes, providencia, né, a moradia, também não conheço, nenhuma escola, assim, para indicar, deixa eu ver, agora é uma incógnita, comprar passagem, devido a pandemia, se comprar, só pode mudar uma vez, é, então, tem que, por isso que tem que ver, né, a política de cancelamento, é, como fica, eu, bom, tem, tem várias, sabe, depende da companhia aérea, eu não sei de todas, mas eu já ouvi falar de vários, várias opções, é, deixa eu ver aqui, o que mais, se eu tenho família na Itália, não, não que eu saiba, pode ser, né, alguém, parente, que eu não conheço, é, ah lá, ah, o seguro de viagem, não falei do seguro, vou dar uma dica, dá para fazer o seguro de viagem, pelo cartão de crédito, cartão, tem que ter, no mínimo, cartão platinum, eu já, deu uma aula, de como obter, é, cidadania, direto lá na Itália, é, posso dar umas dicas, né, sobre cidadania, não, não sei, muito, porque cada caso é um caso, né, não sou muito especialista, em cidadania, vamos lá, agora, gente, vamos estudar italiano, porque eu já falei bastante, sobre as viagens, sobre a viagem, é, vamos agora estudar italiano, deixa eu voltar aqui, vou compartilhar minha tela, o seguro é mega importante, é importante mesmo, porque, se você passar mal lá, acho que uma ida no hospital, é 200 euros, então, é, é importante ter o seguro mesmo, às vezes dá uma, uma bobeira, né, às vezes dá uma dor de barriga, uma coisa que não tem nada a ver, mas você, fica apavorado, porque está em outro lugar, precisa, é, de um cuidado médico, se não tem seguro, tem que, ir no hospital, pagar 200 euros à toa, não vale a pena, sendo que o seguro, é, a gente ganha, mas tem que comprar, a passagem com o cartão de crédito, e aí, o próprio cartão de crédito, dá o, o seguro, e é obrigatório ainda, ter o seguro aqui, certificado de changing, changing, é, quantos euros pode levar? Então, é melhor olhar no site do consulado, do consulado, porque eu não lembro, no site do consulado tem, deixa eu compartilhar aqui, minha tela de novo, com vocês, então, eu vou falar sobre um assunto, eu peguei, é, esse texto no site, do Skyscanner, eu pego, eu estou pegando os textos, é, que a gente está estudando sobre viagem, nos sites, na internet, que é para vocês se acostumarem, né, a pesquisar, as coisas nos sites, e a ler, é, notícias atuais, né, também, não adianta pegar coisa em livrinho, de história, livro de gramática, e a história não ser atual, e aí, não serve para nada, né, vocês tem que aprender o vocabulário, que é usado hoje em dia, então, um assunto, que é atual, é, esse aqui, conselho, de viagem, com vida, 19, é, eu vou ler, vocês leiam comigo, é, quem não, quem não fez aula de pronúncia ainda, depois procure aí no YouTube, aula de pronúncia, para poder ler, depois vem aqui, volta nessa aula, e lê de novo, com a pronúncia correta, então, vamos ler todo mundo junto, e aí, depois vocês fazem, aquele que eu sempre peço, para colocar quanto vocês entenderam, é, do texto, aqui nos comentários, andiamo, leio voz alta, tá, quem puder, esta é uma situação em rápido sviluppo, no frattempo, cerchamos de responder a 4 domande utile, coronavirus, para cada viagem, como posso estar seguro, quando viagem durante o emergenza coronavirus? ci sono molti passaggi pratici che si possono intraprendere per stare al sicuro, lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone e con un gel igienizante a base alcolica, evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca, stare ad almeno un metro di distanza dagli altri, specialmente in caso di starnuti, e indossare sempre la mascherina. Voglio cancellare i miei piani di viaggio per il coronavirus. Come posso avere un rimborso? Prima di tutto, chiamare la compagnia aerea, l'hotel o l'agente di viaggio online con cui si è prenotato. In caso di dubbio su quale compagnia chiamare, è possibile trovare i riferimenti sull'estratto conto bancario o sull'email ricevuta a seguito della conferma di prenotazione. Chiamare la compagnia aerea o l'agente di viaggio online. Le linee telefoniche potrebbero essere intasate, perché molte persone stanno cambiando i loro piani. Quindi, portare pazienza e non demordere. Se l'operatore sostiene di non poter offrire alcun rimborso o che i suoi servizi sono stati interrotti, provare a contattare la società della carta di credito, qualora si fosse usata questa modalità di prenotazione. Se è stata sottoscritta un'assicurazione di viaggio, mettersi in contatto anche con questo fornitore. La mia assicurazione di viaggio copre le cancellazioni voli coronavirus. Tutto dipende dalla loro politica. Controllare il sito web oppure chiamare per saperne di più. Quindi, qui in basso è il sito skyscanner.it notizia.it notizia.informazione.coronavirus Io scogli questo tema non per parlare del coronavirus, ma per parlare delle viaggi di viaggio. Questa notizia è un po' antica, già ne sta potendo fare viaggio da Itàlia, per l'acqua. Non so anche se sta potendo fare viaggio per l'Europa nel periodo, ma i europei potrebbero viajare tra un paese e l'Europa. E questo anche serve per noi qui nel Brasil, perché qui sta potendo viajare, ma bisogna tenere alcuni cuidati. E noi non sappiamo se quando for viaggiare, bisogna tenere alcuni cuidati dopo di prendere la vacina. qui in fortuna. Bom, quanto vocês entenderam? Escrivam aí nos comentários, antes de eu começar aqui. Deixa eu ver, vocês escreveram? Ah, non atualizzou aqui ainda. Olha lá, viu como todo mundo falando do seguro. Que é importante ter o seguro. Escrivam aí quanto vocês entenderam do texto. Vai demorar um pouco para carregar aqui, mas depois eu dou uma olhada aqui. Olha lá, começou. 60, 70, 60, 80, bravissimi, cento per cento, setanta, cento, brava Nali, bravissima. Você leu muito rápido. Não tem problema, a próxima vez que a gente lê vai ficar mais devagar. Eu vou fazer a explicação, aí sempre na segunda vez acaba ficando mais devagar. É o que eu sempre falo, né? Que a gente, e alguém riscou aí, travou uma, travou uma tecla. É, eu sempre falo, né, para poder, é, quanto mais a gente lê um texto, ouve um áudio, ouve uma música, mais vezes, né, melhor entende. É, o capítulo tudo, cento per cento, capítulo tudo, muito bem, muito bem. Agora vamos lá, vou fazer a explicação. Uma coisa que é boa, que é bom de fazer, é a gente sempre ler textos que são atuais, porque fica mais fácil mesmo de entender. Até para os alunos que estão começando agora, pode não entender todas as palavras, mas, é, fica mais fácil de entender, né? Porque é um assunto atual, é uma coisa que o pessoal está falando todos os dias, então fica fácil de entender. É, para falar a verdade, enquanto eu estava lendo esse texto, eu entendi noventa, novanta-nove per cento. Tinha uma palavra, tinha uma parola, que ia no conoxevo. Deixa eu ver aqui. Ah, ah, vou, depois eu vou falar que palavra é essa, nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Quando eu li a primeira vez o texto, né, eu leio e eu entendo também tudo. Aí, quando eu vou separar para ver o vocabulário, aí que eu vejo que eu não entendo todas as palavras, que eu não conheço, né, todas as palavras. O mais importante é entender o texto, o que está falando. Agora, vamos lá que eu vou explicar. Então, acho que é essa frase aqui, deixa eu, vamos pôr uma corzinha aqui. Essa frase aqui, né, esse pedaço é fácil de entender, é a questão da situazione, em rápido sviluppo. O que significa sviluppo. Sviluppo, desenvolvimento. Vem do verbo sviluppare. O verbo sviluppare é o verbo entender. Sviluppo, sviluppo, desenvolvimento. Essa palavra precisa treinar, né, para não enrolar a língua. Sviluppo, sviluppo. Então aqui, desenvolvimento Então uma situação de rápido desenvolvimento Nel fratempo Fratempo, vou mostrar aqui pra vocês Eu entendi o que é fratempo Quando eu leio, eu entendo o que é Eu fiz uma associação também Eu dividi a palavra frá Que significa entre E tempo, que significa tempo Então nesse tempo, entre esse tempo Então dá pra entender o que é fratempo Mas eu quis procurar no dicionário O significado de fratempo E aí, deixa eu entrar aqui no dicionário Vou mostrar pra vocês o dicionário que eu gosto de usar Opa, peraí Preciso achar a tela Dicionário Ué Cadê a tela Deixa eu ver se tá aparecendo Ih Não quer aparecer a minha tela do dicionário Acho que agora vai aparecer Vamos ver Eu quero mostrar o dicionário pra vocês Ah, vou ter que abrir outra tela Peraí, que vai aparecer Vai aparecer o dicionário Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês Ah, não vai aparecer Ah, não consigo configurar agora Queria mostrar Se vocês procurarem Se vocês procurarem Fratempo No dicionário Ah, eu nem escrevi aqui Ele tem uma explicação tão confusa Deixa eu ler pra vocês Que eu não vou conseguir compartilhar A tela Ele tem uma explicação tão confusa Quando ele explica Quando ele explica O dicionário explica Fratempo Que aí O que que eu fiz? Eu peguei algumas palavras Que são sinônimos de fratempo Que eu acabei Acabou ficando mais confuso ainda Eu coloquei essa palavra Que era sinônimo No dicionário de novo E aí eu fui colocando Até eu achar uma explicação Em italiano Pra fratempo Só que eu não anotei Então, na verdade Vou falar a explicação Em português mesmo Isso pode acontecer Quando vocês É... A moral da história, né? O que eu quero dizer com isso É que às vezes Vocês vão colocar Uma palavra no dicionário E que vocês não vão entender O significado Mas vocês pegam O sinônimo dela E colocam de novo No dicionário Até encontrar uma palavra Que seja parecida Com português Pra vocês Entenderem o significado Da palavra em italiano Porque assim Fica mais fácil De memorizar Ou faz Igual eu fiz aqui Eu dividi a palavra, né? Frá Significa entre Tempo Tempo Então é Nesse tempo Nesse meio tempo, né? Entre esse tempo Cerchiamo Cerchiamo Verbo cercare Que é o verbo Procurar De responder Verbo responder A quatro Domande Domande Significa Pergunta E útile É plural De útile Que é útil E aqui úteis Per ogni Viajatore Onni significa Cada Aqui Como posso Estar seguro Aqui dá pra entender, né? Quando viajo Durante L'emergen Então essa frase Passage 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 Significa Caminhos, né? Passagens Pratite Pratite É plural De prático Então aqui Passage 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 Que se possano Possano Verbo potere Verbo poder Intraprendere O que que significa Intraprendere É iniciar Uma viagem Iniciar Alguma coisa Aqui Então aqui Existem muitas Passagens práticas Que se possam Iniciar Possam começar A ter, né? Per estar Al seguro Aqui Lavar-se Verbo Lavar E o se É reflexivo, né? Se lavar Lavar-se Regularmente Lemane Aqui dá pra entender Também, né? Lemane As mãos Com água E sapone Também dá pra entender E com um gel Higienizante Gel Higienizante É Alcool gel Eles falam assim Em italiano Gel Higienizante A base Alcoólica Então Nada mais é que Alcool gel É Depois vocês põem Colocam no Google O que que é Gel Higienizante Vai aparecer Eu coloquei, né? Vai aparecer Amuquina E aí eles colocam Até a composição É Alcool gel Evitare De tocare Gli ochi Ochi É plural Di occhio Então aqui Os olhos Il naso E la boca Estare Ad almeno Aqui dá pra entender, né? Estar Almeno Un metro De distanza Dali altri Especialmente In caso Di Starnuti Que significa Estarnuti Aqui é plural Plural também Estarnuto Que é o singular É espirro 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 Estarnutire Espirrar Estarnuti Espirros Então quem começa Então quem começa a espirrar Sai correndo Às vezes a pessoa Tá só com alergia, né? Espirra Aí todo mundo Sai correndo Da pessoa O tosse, né? Que é Sei lá Persona Tossiche Então se a pessoa Tosse Também Precisa se afastar Bom não arriscar, né? E Indossare Indossare Que significa Metere Adosso Então Colocar Em cima, né? Colocar na gente Indossare Vestir Sempre La masquerina Então É máscara Que a gente fala aqui Em italiano É masquerina É no diminutivo Másquere Másquera É o substantivo Normal E masquerina É o Diminutivo Como que eu falei? Palavra normal Aqui é o diminutivo Masquerina Então a mascarazinha Pronto Estava tomando água É Voglio Voglio Verbo É Voler Verbo Querer Cancellare Verbo Cancelar I miei I miei Miei pronome Possessivo Os meus Piani Piani Plural de piano Plano Di viaggio Per il coronavirus Como posso Avere Verbo Ter Um reembolso Então Reembolso Prima de tutto Prima Significa Primeiro Não Prima de parente Que amare Que amare Verbo Chamar O verbo Ligar Então aqui No caso É ligar Que amare La companhia aérea Chama La companhia aérea L'hotel O hotel Também Porque quem Comprou A passagem Quem comprou A passagem Comprou O hotel Também Reservou O hotel Hola gente de viaggio Tem a gente de viaggio De viagem Pela internet Ou no celular Ele estava querendo dizer Que online Porque Como as pessoas Não estão se encontrando Chama pela internet mesmo Concui Então Com a qual Se é Prenotato Que significa Prenotato Prenotato Aqui na verdade É Prenotato O verbo é esse No passado próximo Prenotare É o verbo Reservar Então é Prenotato Quer dizer Reservou Em caso De dúbio Dúbio Significa dúvida Su quale Companhia Que amare Então aqui Ligar Ou chamar É possível Trovare Trovare É o verbo Encontrar E refer Referimente Referimente Que significa Referimente Significa É Como que fala Eu anotei aqui Mas eu anotei errado O referimento Se referiu A A Companhia aérea Sula Sula Estratoconto Bancário Estratoconto O extrato Da conta Do banco Do banco Bancário O Sulemeio Richevuta Richevuta Verbo Richevere Que é o verbo É Não Na verdade Não é o verbo Aqui Richevuta Aseguito Richevuta Quer dizer A confirmação Não é Verbo Richevere Não Aqui A confirmação Richevuta É a confirmação Aseguito Seguito Quer dizer Em seguida Dela Conferma De Prenotazione Então aqui A confirmação Que se recebe Em seguida Da Confirmação Da reserva Então é o e-mail De Confirmação Pronto É Que amare La companhia aérea Ou la gente De viagem online A mesma frase Le line Telefônica Line É o plural De linea Line Le line Telefônica Proteção Potrebero Aqui é o verbo Potere O verbo Poder Então Poderia Essere Poderia Essere Ser Intasate Que significa Intasate Obstruída Ou lenta Porque Aqui ele explica Porque Porque Molte persone Então porque Muitas pessoas Estano Verbo Estare Estão Cambiando Cambiando Verbo Cambiare Que é o verbo Mudar E loro Piane Então Seus Planos Quinde Quinde Significa Mesmo Significado De Allora Então Portare Pacienza Portare Quer dizer Trazer Pacienza Parecido Com o português E não Demordere Essa palavra Essa palavra Que eu não conhecia Eu nunca tinha falado Essa palavra Nunca tinha ouvido Nunca tinha lido Foi a primeira vez Que significa Demordere Significa Desistir Ou Abandonar Então Não Desista Demordere Essa é a palavra nova Para mim Ser Operatore Então Operador De telefone Quem estiver lá No telefone Sostiene Verbo Sostenere Que é o verbo Sustentar De não Poter Verbo Potere De poder Ofrire Que é parecido Com o português Oferecer Alcun Reimborso Ou Que I suoi Servizi Que os seus Serviços Servizi É plural Servizio Sonostate Interrote Interrote Interrompidos Provare Provare Mesma coisa Que português Provar Contatare Contatare Contatar Então La Società De la Carta De crédito Então A empresa De cartão De crédito Qualora 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 Eu fui olhar também No dicionário E teve o mesmo Problema de fratempo Vários significados Um significado Meio confuso E aí eu fui colocando Todos os Sinônimos Que eu ia encontrando Até eu encontrar Uma palavra Parecida Com português E que eu encontrei Semai Ou Na eventualidade Não Aí eu já Coloquei em português Né Então Aqui Na eventualidade Qualora Semai Se fosse usata Questa Modalità De prenotazione Então tá falando Se No caso Na eventualidade Você tivesse usado Essa modalidade De prenotazione Pago com a carta De crédito Com cartão De crédito Se é stata Sottoscrita Sottoscrita Quer dizer Contratada Assinada Né Un'assicurazione Então aqui É o seguro Assicurazione É o seguro Assicurazione Di viaggio Seguro Di viagem Mettersi Mettersi Verbo Mettere Que é Colocar E o sí Né Si coloque É in contato Anche Con questo Fornitore Então Coloquensi In contato Anche E também Con esse Fornecedor La mia Assicurazione Di viaggio Copre Le cancelazioni Voli Coronavirus Então aqui Dá pra entender Também Né Essa frase Tutto Dipende Dalla Então aqui Das Loro Significa Deles Política Então Da Política Deles E em português A gente fala Da Política Deles E italiano Da Loro Política Então não importa A ordem O que importa É vocês entenderem E tem gente Que fica assim Ai será que tá certo Será que tá errada Essa frase Porque devia ser Em outra ordem Tá tudo certo Se você entendeu Tá tudo certo E memoriza Do jeito que tá aí No site Num site De Não aqui É Controlar Il sito Web Então É o site Na internet Opure Opure Significa O mesmo Que amare Per saber Verbo Sapere E o ne Serve pra Saber Pra substituir Esse pedaço Um pedaço Da frase Que no caso É cancelamento Do seguro Per saber De piu Pra saber Mais Certo Vocês podem Entrar Nesse site Do Skyscanner Um Twitter Né Pra ler Também Tem outras Informações Lá Sobre a viagem Sobre as viagens Na Europa Como elas Estão Acontecendo Não só Pra se informar Mas pra aprender Italiano Com o assunto Que é atual Deixa eu voltar Aqui Com o assunto Que é atual E fica fácil É De entender Né Por isso que é importante Aproveitar É Essa época Que Tá falando Sobre esse assunto Pra aprender Italiano É Porque é um assunto Que tá fresquinho Na nossa cabeça E aí fica fácil É Um Como que fala Associar Né As palavras É Deixa eu ver aqui Se tem mais Perguntas Alô Hoje Falei Hein Tô falando Hein Deixa eu ver Aqui Ó O Lucas Tá estudando Italiano Deixa eu ver Aqui Ó Trovas Tô com Estou Canale Percaso Estou Amando Grazie Amore Ixi Maria Deixa eu ver É Fratempo Poderia ser Nesse Meio Tempo Isso Mesmo Entretanto É Por isso que é bom Entrar no dicionário E ver Todos os sinônimos Pra aprender Né Os sinônimos Das palavras Em italiano Porque Às vezes Em português Tem vários Mas é bom É Entender Os É Em italiano Né Memorizar Deixa eu ver Enquanto isso Muito bem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui E sumiu Não tá atualizando Bom Se a gente tiver Alguma pergunta Acho que a internet Dá uns Uns picos Assim E aí Não consigo ver Não atualiza As perguntas Mas podem escrever Aí Depois Eu dou uma olhada É Bom Vocês Eu vou postar Pra vocês O texto Lá Pra vocês Estudarem De novo Mas Entrem Nesse site Pra Pra ler Mais sobre Viagens Porque é legal Também Né Se informar Sobre Viagens Vocês vão aprender Muitas dicas Que vocês vão Poder usar Lá Na Itália Entrando Nesses sites De viagem Não só Dicas De como Comprar Passagens Mas as dicas De Do que fazer Lá na Itália Certo Ragazzi E a semana Que vem Tem outra Aula E A gente Vai se falando Quem quiser Chama No WhatsApp Depois A gente Coloca O Número Aí Quem Não Tem Né Pode Me chamar No WhatsApp Pode Mandar Um e-mail E E aí Quarta-feira Que vem Vou fazer Mais uma Aula Não lembro Que aula Que é A semana Que vem Serão Quatro Aulas Sobre Viagem Então Já foi Semana Passada De Hospedagem Agora Sobre Aeroporto Aí Semana Que vem Não lembro Nem na Outra É surpresa Na verdade Va bene Ragazzi Estatou Piacere Eu adorato Questa Lezione De Ode Eu adoro Falar Sobre Viagem Porque Eu adoro Saber Depois Que meus Alunos Foram Para Itália E Que É Usaram Que aprenderam Com as Dicas Que eu Dou Muito Bene Muito Bene Eu vou Colocar Eu vou Colocar O Material Para Vocês Depois Para Vocês Estudarem O link É Skyscanner Eu vou Colocar No material Já Está No material Na verdade Depois Você Entra Skyscanner.it Que foi O site Mas tem Vários Viu Sites De viagens Também Coloca Lá Viagio In Itália Que aí Vocês Acham Bastantes Sites Skyscanner.it Depois Está escrito No material Depois Eu mando Para Vocês Va bene Ragazzi Un bacione A tutti E Ti vediamo La próxima Settimana Certo Un bacione A tutti Ci vediamo La prossima Settimana Ciao Grazie Grazie Amici Tchau 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 Obrigado.